As aulas do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, começaram hoje em algumas instituições do país. Até o dia 12 de maio, outras instituições vão dar início aos cursos que são de graça. Este ano, o SISUTEC teve mais de um milhão de inscrições, uma participação 40% maior que no ano passado. Foram oferecidas 291 mil vagas em mais de 900 instituições de ensino públicas e privadas, além das escolas do SENAI e do SENAC. Os cursos do SISUTEC são para estudantes que concluíram o ensino médio e fizeram o Enem em 2013. As vagas remanescentes são preenchidas por quem terminou o ensino médio a qualquer época.